E por isso, achamos que vamos de aproximar a sua presença. Amém? E agradeço também ao nosso Pai Espiritual, Castelo Vitale Zano, que nos concedeu a graça. Que dia e noite querem ver a evolução dos seus filhos e nos concedeu também até os meninos a gente começar a falar da parte de Deus. Pai, muito obrigado. Que Deus te abençoe. E não faltar muito a agradecer a nossa mamãe Suzy, que está sempre aí para nos fortificar no caminho de Deus. E agradeço também a ti, meu irmão, minha irmã, que de dia e de noite estás sempre na presença de Deus. Amém? Que Deus de nosso Pai te abençoe mais que a mim mesmo. Eu disse que Deus de nosso Pai te abençoe mais que a mim mesmo. Se eu fosse eu ia dizer amém mais que todo mundo na sala, que Deus de nosso Pai te abençoe mais que a mim mesmo. Amém! Se eu, que Deus de nosso Pai te abençoe mais que a mim mesmo. Amém! 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 Nesta manhã, Deus quer nos falar que nós vamos ter uma bem simples, que vai ser curto e breve da parte do Senhor. Porque na verdade, todo dia que a gente acordarmos, o Senhor sempre quer o nosso bem. A vida diz que Ele renova a sua bondade na vida dos seus filhos. Cada manhã, o Senhor renova a sua misericórdia e a sua bondade. Vamos falar sobre este tema. Obediência na Palavra de Deus. Amém! Amém! Preventa-me, não, deitar muito para a gente compreender o que o Senhor quer para ser trabalhado esta manhã. Obediência na Palavra de Deus. Amém! Preventa-me, não, deitar muito para a gente compreender o que é obediência, o que é a Palavra, o que é Deus. Irmão Moisés quer nos falar o que é desta manhã. Permita-me fazer a definição, como é de alto. A definição da obediência. Vamos dizer o quê? Obediência é um substantivo que define a ação de quem obedece. Amém! Obediência é um substantivo que define a ação de quem vai obedecer. Outra hora dizia, é o quê? De quem é doce ou submisso. Obediência, a palavra obediência, podemos encontrar também uma pessoa que pratica isso, é chamada uma pessoa obediente. Uma pessoa obediente é uma pessoa que segue, que cumpre e você é a vontade ou ordem a uma pessoa. Amém! É uma pessoa que obedece, que cumpre com tudo quanto estão a lhe falar ou com tudo quanto foi orientado. Amém! Vamos definir um pouco o que é a Palavra. Nós dizemos que a Palavra é uma manifestação verbal ou escrita formada por um grupo de fonemas com uma significação. Do latim, a Palavra é chamada como parábola. A Palavra em latim é parábola. E vamos definir em último, Deus. Deus é o nome comum de uma divinidade. Amém! Quando uma pessoa chega no certo nível espiritual, essa pessoa é chamada de Deus. Ou quando essa pessoa começa a fazer coisas diferentes com as outras pessoas, essa pessoa é chamada de Deus. Mas, felizmente, nesta manhã, eu vim te falar do nosso Deus, o Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo, o Criador dos céus e a terra. Amém! Amém! Te convido para se colocar em pé e vamos ler a Palavra de Deus para ajudar-nos na nossa pregação. Quem tem a sua Bíblia, abre no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 16 a 17. O Pai vai ter uma boa voz, como os anjos, para abrir a sua Bíblia e a nossa pregação. Assim diz a palavra do Senhor. Amém! E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, De toda a árvore de jardim comerás livremente. Mas, da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí, para ficar mais no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 1. 12? Sim, Gênesis, capítulo 2, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão, Saia-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu Pai para a terra que eu te mostrarei. Palavra do Senhor. Amém! Palavra do Senhor. Amém! O Senhor abençoe a sua palavra. Amém! Deixa que não, Senhor Jesus, seja do pecado. Pai, não queremos ouvir um Moisés caderno sagrado neste lugar, mas sim queremos que ouvimos o Espírito Santo e vem falar para nós. Não queremos ouvir histórias, piadas para nos fazer nem mais voltando com a mesma situação, com o mesmo problema. Mas sim queremos ouvir, oh, o Espírito Santo, venha a palavra para nós. Venha nos alimentar com a sua palavra para que possamos ser curados com as angústicas e problemas que temos no coração. Em nome de Jesus Cristo, nós se dizemos amém. Sentamos em nome de Jesus. Amém! Amém! A obediência na palavra de Deus. Nos dê a definição de que é obediência, é uma pessoa, é um subjetivo que define uma pessoa, que cumpre com a vontade de outra pessoa ou do seu gênero. Amém! Nos dê a palavra em conjunto verbal, é um conjunto verbal, é um grupo de fenômenas com um significado. Amém! Dê a palavra, no livro de Gênesis, para resumir um pouco a história, Deus, quando a sua divindade, depois de criar os céus, criou a terra, a chuva criou um homem. Amém! Amém! Me diga ainda, homem! Homem! Não, não estou a ver, para a gente estar em comunicação e falar homem. Homem! Deus criou o quê? Homem! Quando criou o homem, viu que o homem estava sozinho no jardim, só conversava com os macacos, leões e outros animais. E cada animal tinha o seu parceiro, menos o homem. Deus achou bom criar também erva. Me fala, fala comigo, erva. Eva! Ah, não estou a ouvir bem. Eva! Eva! Eva simplesmente quer dizer mulher. Adão quer dizer simplesmente homem. Amém? Amém! Depois de Deus que ele teve, criaram Adão e Eva, lhes deu uma ordem e disse, olha, tudo que se encontra nesse jardim, vocês podem brincar, podem fazer de tudo o que vocês quiserem, mas quando há árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer. Amém? Amém! Deus lhes deu uma autoridade sobre tudo. Principalmente foi Adão que deu nomes aos animais, não foi Deus. Deus simplesmente criou, mas deu a dar uma ordem e dar o nome aos animais. Depois de dar aquela ordem, a Bíblia diz que cada vez que eles cresciam naquela ordem, Deus se encontrava com Abraão, conversar com a Bíblia é pai e filho. Abraão conseguia ver Deus, conseguia conversar com Deus de todas as formas. Vou pular um pouco. Então, nesse livro de Gênesis 12, versículo 1, Deus se encontrou com um faraão chamado de Abraão. Abraão estava na sua parentela, vivia com seus pais, a Bíblia diz que o pai de Abraão não era pobre, era rico. O Abraão também tinha a sua parte da herança. Mas, Deus, na sua divinidade, se encontrou secretamente com Abraão e disse, Abraão, sai da parentela e vai na terra onde é o Deus indicado. Se o que você está contando com a história de Abraão, Abraão obedeceu na mão de Deus. Ele deixou tudo o que ele tinha. Ele deixou tudo, olha, não é fácil ser filho de um governo, obedecer um presidente e um espírito vir dizer, olha, abadona na vossa casa e vai onde eu te enviar e não sabes onde eu estou ali. Tem os regalos que eu tenho recebido na casa do meu pai? Será que tem mensagem que eu tenho recebido na casa do meu pai? Será que tem também boa gente que eu me acostumei a conversar ou estar com eles? Mas Abraão obedeceu, Abraão obedeceu, saiu com ele, a sua mulher e os seus servos foram até na terra de Canaã, onde eles não tinham nada. Amém? Amado, por que ele fala sobre a obediência na palavra de Deus? Antes de declarar a obediência na palavra de Deus, Deus declarou também o que? Ao contrário da obediência é o que? Não, vi bem, ao contrário da palavra obediência é o que? A desobediência. Amém? A desobediência. A desobediência é dizer simplesmente não conviver com aquilo que te manda fazer. Ou seja, na empresa, no vacilamento, ou na igreja, ou em qualquer sítio. Por que você está no meu pai? Existem certos bairros, escrevendo lá, tem como você entrar no vizinho, no vizinho novo, virando de novo uma coleta para dizer nas condições do bairro. Vizinho, seja bem-vindo ao nosso bairro. Aqui no nosso bairro não podemos, não podes meter música alta até 22 horas, não podes meter, não, pela expressão, não podes na prata, mulher, no vizinho. E não podes fazer aqui, não podes lutar no nosso bairro. Se você cumprir com essas obras, será expulso do bairro. Amém? Na empresa também já vimos as mesmas coisas, nos que já trabalham nas empresas, tem regularmente o interno da empresa, que você não pode roubar, não pode chegar atrasado, se chegar atrasado, eles descontaram. No casamento também vimos as mesmas coisas, os nossos irmãos casados, que já estão vivendo com as mamães, sabem disso. Quando o papá te ordenava fazer uma coisa, quer dizer, vou no exemplo mais fácil, quando o papá diz que, olha, baby, hoje eu quero comer o meu prato preferido, o papá quando sai, na mentir dele já sabe que não, quando eu voltar em casa, a mamãe vai fazer o meu prato o quê? Preferido. Quando a mamãe não fazer isso, isso causa guerra em casa. Papás, estou a mentir? Papás, estou a mentir? É verdade. Aquilo causa guerra em casa. Você vai ver, o papá não está falando com a mamãe. Por quê? Porque simplesmente não foi jogado o teu prato preferido, que ele é o leitor para a mamãe fazer a desobediência. A desobediência causa destabilidade no meio da sociedade. Pode ser, mas essa pessoa que eu tenho exemplo, que foi lá no bairro, quando lhe dava a perfora, dizendo, ai, senhor, do bairro, tem que cumprir. Se não cumprir, todos os vizinhos vão se reunir, vão até o senhor coronel. Senhor coronel, o vizinho Y não está obedecendo nas ordens do bairro. E vão fazer o quê? Simplesmente o coronel vai lá, vai dar primeiro aviso, segundo aviso, terceiro aviso, se não ouvir, vão lhe tirar. Não importa se faltou nem exame naquela casa. Vão lhe tirar do bairro, vão falar, papá, você aqui conosco não está na B, então eu quero ver você ir embora. Agora quero falar sobre a obediência da palavra de Deus. Amado, este mundo todo que você vê, com sua beleza, com as pessoas que a vez você condiza, tem a dente pior, e este alguém é o nosso Deus, o Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. No livro do João, capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz que ele é a palavra e ele criou tudo segundo a sua palavra. E esta palavra que nós queremos falar nesta manhã é da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amados, não tem outro milagre que se dever mirar na nossa vida como filhos de Deus. Vou dar um exemplo simples. Existe, dentro da palavra, existem princípios e regras e ordens. Amém. Dentro da palavra, vamos encontrar princípios, ordens e regras. E dentro disso, se você não saber respeitar, pode ser palavra? Não, mas aqui nós vamos falar da palavra de Deus. Porque o nosso grande termo é obediência na palavra de Deus. Por favor, me preste a atenção. Quando você obedece na ordem superior de uma empresa, ou quando a mamãe é obediente, no caso do seu casamento, esse casamento é sido o casal perfeito. Você até pergunta, mas esse casal não discute por quê? Porque simplesmente a mamãe é submissa. O casamento que se estabiliza é o casamento contra a mulher, não é submissa. Isso não tem magia para descobrir o que está acontecendo naquela casa. Quando o homem vem me dizer que a minha mulher não é submissa, eu vou secretar ela e tudo, o que acontece com aquela casa? É a mesma coisa também na palavra de Deus. Hoje em dia, a igreja é a esposa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra viva de Deus para connosco. Dia e noite, estaremos obedecendo na voz toda a palavra de Jesus Cristo, ou obedecendo na sua opção. O milagre acontecerá automaticamente nas nossas vidas. Amado, vou nos dizer uma coisa. Existe milagre nas nossas vidas para acontecer, não é preciso mais que eu te colocar nas mãos. É simplesmente você andar na palavra de Deus, obedecer os princípios de Deus. O milagre vai acontecer automaticamente. O pastor pode estar a mil quilômetros de distância. Quando eles querem orar, Senhor, abençoe aqueles filhos. Uma verdade é que ele me alcançava para dizer. Aquela bênção só apanha os filhos que querem andar na obediência da palavra de Deus. Eu posso chegar aqui depois e dizer que Deus os abençoe. A bênção não vai atingir todo mundo. Simplesmente para atingir quem está se conectando com a palavra de Deus. A obediência da palavra de Deus, amado. Aqui que eu coloco a comunidade de mirada com Deus. Se você não estiver na obediência, infelizmente, passará a gente nos acompanhar na presença de Deus e voltar vazio. Mas a Bíblia está a dizer. Ninguém me aproxima da presença de Deus e voltar da nenhuma forma. Será que alguém está aqui? Alguém está a entender? Não, você não está entendendo falar irmão, mas eu não estou entendendo. Não precisa falar coisas por coisa e nunca entender. Fala mesmo. A quem está a entender mesmo? Amém. Então, disse que a bênção é a palavra de Deus. A quem queria falar não é intimidade profunda com Deus. Existirá coisas que o pastor não vai precisar pregar, mas você já sabe. Existirá níveis espirituais que você vai atingir, que antes de o pastor ficar no altar, você já sabe até o tempo que ele vai pregar. Quando o pastor falar do tempo, você fala, ah, o Espírito Santo me fala sobre isso. Você quer receber o Espírito Santo? Quem está cheio da luz do Espírito Santo? Simplesmente seja fiel ou seja conveniente na palavra de Deus. O que é que é a palavra de Deus nos diz? Você tem a minha vida, a minha vida é a minha vida na tua casa. Mas abriu o livro de João, capítulo 3, versículo 16. Um versículo bem famoso. Meu filho de 12 anos, não sei que te citar esse versículo, porque está nos olhos. Está escriturado. Porque Deus amou o homem, de tal maneira que Deus surgiu o unigênito, para que todo aquele que vem em crer, não presta, mas tenha a vida. A vida. Essa é a palavra de Deus que eu vim te trazer nesta manhã. Deus amou o mundo. Ele dá um fórum pra mim. Deus é o filho único, o único filho que ele tinha. Ele não tinha dois. Deus é o único filho. Para que eu e você, quando acreditar nesse filho, tenhamos a vida eterna. Vão meter entre aspas desse versículo. Olha essa passagem. Vamos contar no primeiro versículo. Conta pra mim, Jesus. Vamos terminar a história desses dois seres que me desobedeceram na palavra de Deus. E o que eles aconteceram? Adão e Eva. Quando Deus os colocou no jardim, lhes deu aquela onda. Tudo estava perfeito, enquanto que eles obedeciam. Quando eles obedeciam, tudo era perfeito. Adão poderia comer banhão, poderia começar com um urso, com os animais melhores que hoje em dia a gente tem. Mas quando veio o diabo, o satanás, para vir mentir, Adão e Eva, quando eles comeram aquela fruta proibida, eles foram expulsos do jardim e do éter. Quando comeram a fruta, talvez você não conhece a história, vou terminar um pouco a história, quando comeram aquele fruto, os homens se abriram, me deram conta que estavam nuas. Eles estavam pelados. E pegaram folhas, e a filha era tentar sentar. Mas quando Deus vem, eles se esconderam. Deus perguntou, Adão, cadê eu? Cadê você? Aí ele ensinou, ouvi os dois passos, por isso me escondi, porque estou bom. Ele disse, Deus me perguntou, quem te disse que você está no céu? Será que você comeu outro fruto? Que eu te proimi? Ah, não, a mulher que você me deu, é que me levou no erro. A mulher que está na minha parte, não, o Senhor não sou eu, é a serpente. Que me mentiu, eu comi, aí vem a maldição. Simplesmente para nos dizer, amado, existe certas maldições que nós vivemos na nossa vida, tempera a desobediência da Palavra de Deus. Amém? Amém. 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 você passa mais de um tempo de oração, a gente tem visto isso na moderação, no telefone diz, aí vem a pessoa lá, com palavras, não sei o que, mas quando chega aquele momento, vamos malar o fogo para os inimigos, ai, todo mundo fica revoltado, queima, 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 amém, não, Jesus quando vem, vem com doutrina bem diferente, antigamente era, como dizem em francês, lei por lei, não por dó, quer dizer, você me fura o olho, eu também vou te furar o olho, você me faz mal, eu também vou te voltar ao mal, antigamente era isso, mas Jesus na sua doutrina bem disse que, quem te faz mal, ele volta ao bem, amém, porque tudo que a gente semeira aqui na terra, é isso que a gente vai nos escolher, meu irmão, minha irmã, você pode me fazer mal hoje, eu não vou te voltar ao mal, vou te voltar ao bem, porque eu sei que o bem que eu te fiz, pode não ser que você me montarei que o bem, outra pessoa vai me montarei que o bem próprio que eu fiz, você está me fazendo mal hoje, obrigado que Deus está bem só, haverá também alguém que vai te fazer mal, marque aquilo que você me fez, se você me furou o olho, vai aparecer alguém que vai te matar você e a tua família, amém? esse é o mandamento, um dos mandamentos que Jesus nos deixou, o que que é a palavra de Deus, a palavra de Deus que Jesus nos deixou, a palavra chave, ame o seu próximo, primeiro ame a Deus de toda a tua oração, e ame o teu próximo, se eu tive a nossa ideia de colocar o que é mais de ser conhecido, o nome de Emmanuel que está lá, você não é alguém, ou você não tem três, mas a quarta pessoa não é conhecida, cadê o amor que Jesus nos deixou para nós, estamos oferecendo a palavra de Deus ou não? Amém? Amém? Amém! Na igreja eu vou dizer aqui, esse palavra da outra, essa palavra da outra, essa palavra da outra, ele tem desentendimento, o Espírito Santo não habita onde tem desentendimento, o Espírito Santo não habita onde não tem amor, o Espírito Santo não habita onde não tem a união, até o mundo diz que a união vai viver, a força, e nós na igreja não temos a união, a palavra de Deus, em outro sentido posso dizer, posso ir mais além, que quando você tiver obediência na palavra de Deus, terás acesso até à comunicação do Espírito Santo, você chega no centro do livro, quando você tiver orado, o Espírito Santo começa a te meter a palavra na sua boca para você orar, porque eu vou ler a situação que você está passada, a mulher está pequenininho, a família está pequenininho, a igreja está pequenininho, meu Deus, vou fazer como? a igreja está pequenininho, você começa a pedir o perdão, e começa a pedir o Senhor do meu casamento, aí o moderador fala, vem ao lado do que estações hoje, vamos pedir a misericórdia de Deus, e você na tua oração começa, Senhor perdão a mim, oh Deus do meu casamento, vai você ir se eu vou casar, Senhor meu Deus, quer dizer, você não está conseguindo se enquadrar na tua oração, por quê? Porque você tem muitos problemas, mas enquanto você tiver a grande obediência da palavra de Deus, o Espírito Santo, virá te colocar coisas na mente, para você adorar a Deus, seria o momento da vida de quebrar os laços familiares, Ele vai te dar força, para você, esta noite, de sábado para domingo, ainda no sábado, fiquei fracamente na minha casa, não tinha nem vontade de sair fora, veio uma filha da vizinha, bateu uma porta, eu fui obrigado a abrir, para saber o que que era, depois, de conversar com eles, fiquei um pouco fora, fiquei dentro de casa, e o Senhor me disseram a assistir, comecei a assistir, 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 até esqueci de comer, eu disse, nada bom, também como esqueci de comer, é para ir para eu, já através de jejum forçado, fiz bom jejum forçado, e quando eram 22 horas, o meu Espírito começou a ter aquela vontade, aquele desejo de orar, aí eu comecei a orar, comecei a orar, comecei a orar, comecei a orar, humanamente, é que era o pleno inútil, disse que não, já era a hora de parar, porque também estou lá, não me engano, porque tem aqui as orações, quando você está a orar, com a revolta, quer dizer, você tem que começar a debatar, mas depois, solta a voz tão alto, você, esqueça até que já são 23, ou 11 horas aqui, os vizinhos de grau também, aí comecei a orar, comecei a orar, comecei a orar, aí pela graça de Deus, Deus começou a me lembrar, os seus bem-feitos na minha vida, deixa-nos dar esse testemunho, havia um momento, em que eu passei, em momentos difíceis, na minha infância, e aconteceu que, tinha que viver com minha tia, numa das províncias, em momentos difíceis, eu não compro o contrato, não me conheci, me chamava de bomba, não vivi lá, não passei a dois momentos, não tenho voz de graça na armada, chegava até no nível, quando a tia viajava, me deixava dinheiro, eu era, estava junto com um primo, aquele primo, eu não me gostava, eu não sabia porquê, não me gostava, de toda a sua força do corpo, ele pegava aquele dinheiro, que me deixava de comer, sabe o que eu queria fazer, ia embora, jogava a torna com aquele dinheiro, e quando eu voltava em casa, me comia aquele dinheiro, e quando eu reclamava de fome, me batia com criança, aí eu comecei a me lembrar, no lugar onde eu vivia, que me chasse, com a nossa tia, que tinha aparecido, eu chorava dia e noite, dia e noite eu chorava, dia e noite eu chorava, eu não emagrecia, porque eu estava doendo, mas sim emagrecia pela tristeza, amém, eu emagrecia pela tristeza, é a mesma coisa também com Abrão, Abrão depois de Deus lhe dizer, saia a mão para a inteira, agora, quando você saia a mão para a inteira, ao invés, na hora que Deus vim te falar, talvez será que a circunstância vai te fazer sair na tua parteira, alguém entendeu? alguém entendeu? ao invés, ao invés de você sair na tua parteira, ou para você sair no laço da tua família, não será assim, Deus vim te falar, minha filha, sai da tua família, vai levar tua casa, não, é uma circunstância que pode fazer acontecer, acontecer, e você vai sentir obrigado, sair no meio da sua família, para ali viver e fazer tua vida, amém, essa circunstância pode ser boa ou má, mas a Bíblia deve dizer, que no Abrão, não foi uma circunstância de discussão, ou lutar pela herança, foi o próprio Deus que se encontrou com Abrão, e Abrão obedeceu, e através daquela obediência de Abrão, hoje em dia, estamos a falar de Deus de Abrão, Deus de Isaac, Deus de Jacob, em uma grande pessoa, a Bíblia do pedestre, você está falando de Deus que você, sabe de Deus que você e o King, e a Bíblia, tem uma coisa que poder, e a Bíblia, para ir apanhar pão, para ir apanhar que quando ia lá naquelas praças de mamá que traziam porra da velha, ficavam ali embaixo daqueles caros, quando os safos, ah, aqui eu não conhecia, para ir de safo é, mamãe, para ir de safo é, quando aqueles que caíam, ficavam ali embaixo do carro apanhavam, e quando pegavam aquilo, voltavam em casa, eu naquele lugar, eu me lembro, eu tinha nove anos, apanhavam lenhas, fazia água quente, vergonha, quem saiu, essa era a minha forma de comer, durante quase sete meses, quando a tia voltou, viu que eu estava a perder saúde, me levou no hospital, o doutor fez todos atrás de vocês, dizendo, ah, isso vai mudar bem de saúde, a mudar bem de saúde, a mudar bem de saúde é, vai dizer porquê, mamãe, você tem ligado comigo, quando a tia perguntou, eu despequei, a realidade que eu passava para lá e viajava, a tia começou a chorar, ai todos os dias, a tia começaram a me depararar de feijão com arroz para comer, para tentar recuperar a saúde, porquê que eu despequei? quando eu estava lá na noite, orei, 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 aí Deus começou a me lembrar, me dizendo, olha, a mesma vida, eu vou ser grato, porque quando você saiu, você passou, você poderia fazer uma coisa estragada com o meu e morrer, e ninguém poderia saber desse livro, porquê? porque todos os dias eu tinha que sair mesmo para ir a parar qualquer coisa, a vida enxerga, para comer, porquê? por isso, mamãe, eu entro no hábito, quando a tia vem me pisar na minha casa, vou te guardar a comida para você, para comer, até se amores, amém? você vai me perguntar, tem uma coisa estragada, porquê que todos os dias não tinham a ver com esse tema? não está nem a combinar, amém? agora eu vou dizer uma coisa, quando eu comecei a olhar, ai Deus me lembrou, me lembrou de tudo aquilo, eu comecei a chorar, olha, comecei a chorar, quem me imagina? uma vez, começa a chorar, comecei a chorar, ah, ah, meu Deus, ah, você correu... comecei a chorar, chorei, 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 chorei e depois Deus me meteu no coração não sei se eu posso falar aqui talvez não vai te tropeçar mas é para te unificar para você ter a convidência na palavra de Deus Deus me colocou isso no coração última vez que vivemos numa reunião aqui com Deus a outra coisa é que vai tropeçar aqui mas não, vou falar, posso falar? amém posso falar? amém aí Deus me deu no coração que eu tinha que cumprir aquilo tinha que fazer aquilo eu souzinho sem a ajuda de ninguém me perguntar é o que ele não deseja? ó pergunta, tem vergonha? eu perguntar é o que ele não deseja? Deus me colocou na sua ação no próximo parlamento da mulher da nossa igreja irmã José vai aparecer sozinha amém você não viu? amém lembro eu que na reunião o pastor disse que precisava de uma coisa de 80 mil quase e lembro-se de 80 mil quase então Deus me colocou no coração e então Deus me colocou no coração para manter aqui amado não vou te pregar uma coisa que eu próprio não vou cumprir amém por isso o grande da igreja eu estou assumindo que imposto o parlamento da reina da igreja quem vai pagar que o irmão José amém amém todo mundo vai ter uma honra pra nós no seu nome é Deus amém você tem a vergonha de querer escreve a mulher da senso como é que ela vai me colocar? vamos vergonha de Deus a mulher daqui a pouco é que pagava vou dar os 80 mil quase pregadora de nosso Deus amém agora por isso então é a nossa obrigação a igreja vai dizer ó aqui eu estou de novo desde que começou a pregar assim eu comecei agora eu quero pregar posso? amém só vou pregar 15 minutos eu acho que a nossa hora está indo bem bem 40 a 15 minutos não é? sim vou pregar 15 minutos a malgadora me escuta vamos parar de prender o feiticeiro na nossa igreja enquanto que nós somos o bloco de luz da nossa igreja amém amém para de dizer que não é meu tio minha tia meu avô que prendeu a nossa família colocou nosso nome na igreja por isso estamos a viver isso hoje em dia nas nossas igrejas os próprios bruxos somos nós próprios imagina alguém que Deus vem na noite e fala olha essa situação você tem que fazer isso e isso e aquilo mas ele vai na borda vai dizer não é um simples sonho não vou fazer nada enquanto não faz a desgraça a paz não vir sobre ele vem a igreja começar a expulsar demônios não você sabia que tem pessoas que tem a capacidade de conversar com Deus no grande sonho tem outras pessoas que tem a capacidade de conversar com Deus enquanto eu estou a brigar aqui amado quantas coisas nos condenizem Deus que falou para você fazer até hoje você não consegue fazer você não consegue cumprir com aquela palavra quantas pessoas vêm aqui a frente e pegam o envelhão para cumprir com o conforto aqueles envelhão por geria já são angênia de escrever os números dos seus namorados assim vai dizer quem é o bruxo eu sou bruxo ou você é o bruxo da tua vida quantas negações que a gente já ouviu já fingimos o negão anda na santidade faça aquilo deixa aquilo deixa ele fofocar você foi fofocar porque o Senhor não está fofocado e o Senhor não está lutando quem é o bruxo quem é o bruxo a gente está no 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 bruxo hoje na palavra com a namorada e aí que bateram que estiram na cara assim pastor não é o bruxo pastor não é o bruxo quem é o bruxo da tua vida quem é o bruxo da tua vida amado é assim vamos andar conforme a palavra de Deus vamos obedecer a palavra de Deus a Bíblia deve dizer Adão e Eva não tinham pai físico não tinham mãe físico mas eram obra prima na mão de Deus mas podem desobedecer uma palavra de Deus a Bíblia diz que foram expulso amado eu e você não soube mais que conversar que Adão e Eva Adão e Eva conversava com Deus Deus vinha lá da sua divindade conversava assim com Adão e Eva a Bíblia diz que está tudo bem como te chamas vamos comer do que talvez Adão e Eva bateram esse papo assim da batada com Deus então eu e você o mesmo que Deus a gente nunca viu só orarmos só orarmos com a fé e não quiser dar na obediência na palavra de Deus porque se as pessoas que ele próprio criam nas suas próprias mãos podem desobedecer na sua palavra expulsou sai fora do meu jardim agora eu vou ser meu amado só para a gente obedecer na palavra de Deus que é preciso o pastor secar a roja que é nos pregar amado vamos parar de expulsar demônios de nossas famílias os demônios de nossas famílias só nos atacam primeira coisa a carta da chamada é o que? a deter a desobediência da palavra de Deus essa sim é a carta da chamada dos demônios para não sair vidas quando você desobedece a palavra de Deus automaticamente você vai fazer o que? abrir a porta aí os demônios virão vão te brigar de todo tipo vão te brigar de toda maneira você obedecer na palavra de Deus aquilo que leva também para lhe perdimento acertar Jesus Cristo como o Senhor salvador da sua vida se você ainda não acertou o Senhor Jesus como o Senhor trabalha na sua vida nem está mais amado eu estou aqui convidado que entregue a sua vida a Jesus porque não tem a coisa mais maravilhosa nesse mundo que entregar a sua vida a Jesus olha eu posso muito ter que ouvir estar posso dizer que você é bonita sabe o que é possível mas não tenho capacidade de dar a vida eterna porque a única pessoa que der a vida eterna é o nosso Senhor Jesus Cristo amém 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 aqui está me entendendo amém entrega a sua vida a Jesus enquanto ainda é sério você sabia que depois eu acabei de brigar aqui o Senhor e a minha casa posso morer você sabia disso o dia é nossa volta nem a hora nem a minuto nem seguro nem o que sabe como você está daqui aqui depois de duas horas aqui é 15, 16 nós vamos ligar gostou? o irmão Moisés caiu aí vamos mexer vamos mexer por ir até fazer oração mas tem o tempo que der pronto aí acabou você sabia disso? você sabia disso? mandou telefone você foi consultar seu sábado para saber que já tens quanto? tem sábado e domingo vai ver que não fiquei com o sábado aí você vai saber gerir com quem você pode ligar quem você não pode ligar mas na nossa vida não tem como consultar para saber quantos anos que há meses que nos resta para viver amado eu te convido esta manhã a entregar sua filha Jesus é a melhor coisa que você pode fazer namorada com Deus para si namorada não tem nada de importância olha eles todos vão lhe dar tudo que você quer mas no fim sempre haverá um fim desgraçado todos eles vão embora você vai ficar lá às vezes já tem já uma doença começar a imaginar ai meu Deus começar a jogar aquele ano às vezes até Deus vai ter feito é pá valeu a boca do Senhor de Deus para você não fazer o que? a obediência da palavra de Deus é a mesma coisa com uma pessoa que tem a lei da Unitello quando a Unitello dá bônus para todas todas as pessoas que tem sim da Unitello você alcança mas quando você não tem sim da Unitello você tem sim graficeiro quando o bônus da Unitello vir não vai cair no teu telefone porque você não está conectado com a Unitello e toda pessoa que obedece a palavra de Deus toda pessoa que obedece os mandamentos de Deus essa pessoa recebe a bênção dia e noite hoje em dia nas igrejas não temos a ver nada porque as pessoas não querem obedecer a palavra de Deus amado eu posso estar aqui a gritar quando vir aquela que me conhece eu posso orar para ele e essa doença é ser curada pela graça de Deus mas enquanto eu não tiver andar na obediência da palavra de Deus aquela doença vai voltar mais que aquilo que ele tinha depois vai dizer o que? aham morou para mim a Deus só fez o que? piorou piorou por que? porque você não tem obediência da palavra de Deus você não tem obediência da palavra de Deus é uma palavra dura mas devemos ser pregado para que a gente entenda que não tem magia os pastores não tem magia os pastores não tem uma coisa no outro quando mexem de vento na mão você cai não é simplesmente quem estiver comentado ou a palavra de Deus siga e venha o Senhor me abre ver o Senhor é que o Senhor o Senhor ele abre a na minha casa para orar e Deus me mostrou, a mulher da minha filha está nessa igreja e a cara que eu vi na visão eu não sei vou dar um testemunho na igreja que a minha dona faço parte eram os dois tradutores outro era uma menina e aquela mana chorou muito tempo casamento nada, trabalho nada mas enquanto ela estava andando ele sempre programava na igreja respeitava tudo, agradeceu para o Deus sabe o emprego o emprego é encontrar em pleno altar ele está na traduzida em pleno altar o pastor mandou lhe chamar disse para o irmão Moisés para terminar a interpretação porque era tempo de vir aqui rápido para ele assinar um contrato de trabalho na casa do pastor vou terminar essa é a sua bíblia vamos ler esse versículo João capítulo 5 vai até embaixo já o capítulo 5 vai sempre assim levanta e estava ali um homem havia trinta e oito anos se achava inferno e Jesus vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo disse-lhe queres ficar são? o inferno respondeu-lhe Senhor não tem homem algum que quando a água é agitada me meta no tanque mas enquanto eu vou deixe outro antes de mim Jesus disse-lhe levanta-te e toma tua cama e anda logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu obrigado reflete só aquele outro versículo para o Paulo o outro versículo 7 logo aquele homem ficou santo e tomou a sua cama e partiu obrigado até para o meu avião Senhor Jesus a tua porta não está me conhecendo antes de falar desse versículo vamos falar do demoniado de cada arena quem já vai falar dessa história? aquele aquele demoniado Jesus perguntou torna-me quem ele disse que o nome é lejam lejam que dizia ele é a representação de muitos demônios Jesus quando abosimou aquele demônio implorava Jesus Senhor por favor dame-nos dire a esse corpo nos manifora naqueles que naqueles pocos e Jesus ouviu a sua oração e Jesus mandou rápido eles obedeceram saíram naquele corpo de volta aqui estamos a ver a história de um homem que não tinha 38 anos desculpa não era se interligue a história o senhor não tinha 38 anos mas a sua doença é que durou 38 anos como de costume ele tinha que cair na piscina para poder ser curado quando o anjo fazia que ele caia mas infelizmente pelas suas condições físicas cada vez que ele tentava cair na piscina já caia lá outra pessoa para viver o milagre e isso ele levou tempo e no dia da sua boa foi diferente Jesus quando aproximou ele perguntou tem que segurar? ele disse ah senhor não tem ninguém para me na piscina para o anjo me chamar Jesus 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 simplesmente lhe disse pega sua lhe disse o que? pega sua mata levanta levanta e vai automaticamente aquele lhe obedeceu amém amém ao bendência da palavra de Deus puxa milagre inesperada em nossas vidas aqui está me ouvindo amém ao bendência da palavra de Deus pode puxar aquele casamento que você está te espera pode puxar aquele emprego que você está te espera pode puxar aquele atleta financeiro que você está te espera viver na sua vida ao bendência da palavra de Deus amado pode ressuscitar você é o Nassar que está em paz da terra ao bendência da palavra de Deus pode tornar diferente de todos a Bíblia estava em conta a história de um certo chavado não lembra de quem? quem estava na copa de Deus não lembra de quem? Daniel aí meteram uma lei na cidade que todo mundo deveria adorar um Deus estranho mas ele aceitou desobedecer na lei humana para obedecer a Deus e a Bíblia está dizendo que Daniel depois de ser lançado na copa de Deus Deus não lhe rejeitou por quê? porque ele tinha a pereza da obra de Deus também os demônios estão em combate até hoje você vira as suas costas olha no que Deus disse e começa a obedecer aqueles demônios vão te fugir a Bíblia está dizendo resiste no diabo ele fugirá longe de vocês resistir é o quê? ele nega tudo o quanto que ele te mata fazer se você está aqui atrás do teu marido amado deixa ele atrás do seu marido se você está aqui atrás da tua esposa deixa ele atrás da tua esposa vem da tua esposa começa a dobrar o joelho olha a Deus começa a obedecer o perdão e verão milagre acontecer na sua vida na moça e filhas você sabia que um uma pessoa uma pessoa brilhante da zera que chegasse em casa você está corrompido em casa mas ainda recebe o dinheiro do saldo do ex ah não isso é o dinheiro do saldo tudo começa no dinheiro do saldo tudo começa a ir lá na sua saldo amado amem a obedecer da palavra de Deus leva seus filhos a dar uma palavra de Deus verão que o milagre vai acontecer automaticamente existirá poder você não vai precisar orar posso perguntar qual é a ação que esse maravilhoso fez nenhuma mas quando ele disse levanta ele fez o que? levantou e andou milagre irá acontecer por isso estou a declarar numa pessoa neste lugar se você não consegue andar segundo a obedecer da palavra de Deus estou a te dizer levanta-te sacude os teus peixes e ande com a graça de Deus nesta manhã em nome de Jesus Cristo e pode declarar nesta manhã se alguém não tem que ter aquela vontade de permanecer na presença de Deus nas orações que o Senhor te dá esta graça levanta-te e ande em nome de Jesus Cristo que a bênção de Deus se localize onde você tem chorada onde você se pergunta Senhor o que eu fiz? não você não fez nada a ideia é simplesmente a desobedecer da palavra de Deus o inimigo a gente fica aí do seu lado para te passar no meu ouvido será que ele está bem que ele não aprende essas coisas tentando obedecer com isso você não é a primeira pessoa olha hoje em dia muitos filhos de Deus não estão sendo compartilhos físicamente mas a nossa luta devem psicologicamente e moralmente aí você fica em casa nossa mas esse marido também que não me dá nada aquele vizinho lá atrás que me conquista agora ou lá e dá uma bola porque também ninguém vai saber essa é a luta que muitas nossas manhã tem enfrentado e essa é a luta que muitos de nossos irmãos tem enfrentado mas quem não está vivendo mas o senhor não está vivendo eu posso muito bem ir lá rápido dar uma crítica vou receber ninguém vai viver mas Jesus está aqui vendo o problema é que Jesus está aqui vendo mesmo que eu estiver você vai fazer duas coisas você vai te ligar teu nome não me diz respeito mas quando Jesus está aqui vendo você vai fugir quem? amém? 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 que a graça de Deus que a graça de Deus que a graça de Deus ali por você está em nome de Jesus Cristo amém? 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 amém?